Oi gente, tudo bem com vocês? Saudade de trazer vídeos aqui pro canal. Faz bastante tempo que eu tô aqui na ativa do YouTube, mas hoje é um vídeo assim, muito específico que eu queria que fosse o primeiro vídeo dessa nova fase do canal, porque pra quem anda percebendo ou quem anda vendo, eu tô reformulando tudo, deixando do meu jeitinho com a minha cara, sabe? E há bastante tempo eu tava falando pra vocês que eu tava aprendendo a editar aos poucos e isso ainda prossegue, entendeu? Eu ainda tô aprendendo a editar, tudo certinho, mas enfim. O vídeo de hoje é um vídeo bem pedido, um vídeo realmente que eu não tô falando, zoando, tipo nossa, muita gente pediu, realmente, bastante gente pediu, explicando por que eu saí do canal, o que aconteceu com Clara Correia TV, por que que tem pessoas diferentes lá atuando, gravando e tal. E, acredite ou não, tem muita coisa falsa, tem muito boato falso que eu ouvi por aí de muita gente comentando em até vídeos do TikTok meu, sabe? E hoje eu vou explicar tudo certinho, pra não ficar mais nenhuma dúvida. Então, vamos começar o vídeo, já assim, nessa animação, nessa empolgação. Bom, é... acho que já faz quase dois anos, gente, como o tempo tá passando rápido, né? Enfim, perdi a noção total do tempo. Perdeu mesmo o KKK. Daqui 26 dias é meu aniversário, coisa maluca, né? Mas enfim, é... há mais ou menos dois anos, um ano e meio, vamos colocar por isso, eu tava fazendo a websérie A Garota Sem O Iphone. Eu era a Luísa, personagem Luísa, e no segundo episódio aconteceu algo que ninguém esperava por isso, ninguém esperava isso acontecer, de, do nada, a Maria Clara, Clara Correia TV, parar de atuar e simplesmente aparecer outra pessoa pra ser a Luísa, outra atriz, pra substituir. Tem um bebê aqui comigo, gente. Por isso que ele tá fazendo esse barulho. Ele tá me fazendo companhia psicológica. anunciando que eu ia dar um tempo das webséries por questões pessoais. Isso já faz bastante tempo. Eu não lembro quanto tempo certo que saiu esse segundo episódio dessa websérie específica. E foi anunciado que uma nova atriz ia me substituir, ia participar como se fosse eu. E muita gente achou estranho. A palavra da Clara, ela que aparece. O que que tá acontecendo? Entendeu? Ficou esse choque que as pessoas não esperavam. Porque todo mundo tá acostumado comigo apresentando, eu sendo a imagem, eu aparecendo no Instagram. Agora eu tenho o TikTok, que foi depois de eu sair do canal. Mas enfim. Isso é detalhe. Mas vamos explicar do início. O canal nunca foi só meu. Eu era a imagem, por isso que eu entendo. Entendo muito o lado de vocês de terem ficado essa impressão de tipo, nossa, mas o canal é da Clara. O canal não era só meu. O canal também era da produção, que eu sempre falava. Ah, minha prima que edita os vídeos e tal. Pediu pra vocês seguirem. O canal era metade e metade desde o início. O canal foi criado em 2015, o Clara Correia TV. E naquela época pouca gente me seguia. Eu lembro que até minha mãe brincava que achava engraçado ter três inscritos. Tipo, nossa, tem gente que ainda vê isso. Porque realmente era algo amador, algo que a gente não sabia. A gente ainda era bem novinhas e tal, as duas. E eu quero que fique muito claro que a gente não começou a bombar assim no meio do nada. Não foi de repente que aconteceu do canal ficar com esse público de webséries. No início a gente era mais voltado pra brinquedos e tal. 20 fatos sobre mim, tag, favoritos, um monte de vídeos deste conteúdo. Que era pra vocês me conhecerem, ficarem, saberem mais de mim e tal. E eu me mostrar pra vocês. E eu sempre fui uma pessoa que... Eu me considero carismática. Eu sei que pode parecer um pouco ruim eu falar isso, né? Mas enfim, esse carisma meu sempre atraiu um pouco as pessoas por conta disso. Porque eu era muito animada e tal. E nesse início a gente não tinha muita coisa. A gente fazia vídeozinhos brincando e tal. Então o canal desde o início nunca foi só meu. Eu tô deixando isso claro, explicando. E depois eu vou falando por que eu saí, o que aconteceu. Conforme o tempo foi passando, o conteúdo também foi reformulando. Até porque eu fui crescendo e tal. Já não fazia tanto sentido. A gente ainda fazia vídeos de brinquedos. Review de brinquedos. Abrindo um monte de coisas diferentes. Dependendo da data. Do que que tava... Na moda. Enfim. E conforme o tempo foi passando, a gente começou a fazer vídeos mais de atuação. Mais de brincando, sabe? Tipo de alunos. Que é muito famoso. Um vídeo que vocês muito... Muitos de vocês me reconhecem por conta desse vídeo. Que eu acho muito legal mesmo. É... Esses vídeos, enfim... Criança, patricinha versus criança normal. Tô tentando lembrar alguns específicos, tá gente? Eu não quis fazer um roteiro pra esse vídeo. Pra ser algo bem espontâneo. Algo que seja bem tranquilo de vocês entenderem. E algo que seja mais uma conversa, sabe? Entre a gente. Enfim. Conforme o tempo foi passando, a gente começou a fazer webséries. História de princesas e tals. E sempre muito disso, sabe? Minha primeira websérie foi a Princesa Miriel. Onde eu fazia dois personagens. Que era a boa e a vilã. Enfim. E com algumas participações, às vezes, de pessoas que ajudavam lá a criar conteúdo junto com a gente. É... Produção. Ela aparecia, fazia várias vozes diferentes de vários personagens. E isso sempre foi muito marcado. Por ser realmente eu conversando com a câmera junto com a minha prima. Algo muito familiar. Algo muito tranquilo. E algo que sempre trouxe isso, sabe? Com as webséries chegando. É... Começou a cortar um pouco esse laço de eu conversando com vocês. É... E isso me incomodou um pouco. Desde o início já me incomodou. Porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Que gostava muito de conversar. Sempre falar sobre mim. Sempre conversar com vocês. É... Descobrir gosto em comum com vários de vocês. E nessa época em específica, o canal já estava recebendo bastante reconhecimento. Porque o canal já não era mais tão pequenininho. A gente já tinha... É... Horário, cronograma. A gente era muito organizada em relação a isso. E eu sempre era imagem. E por parte da produção. Era... Realmente editar. Produzir tudo. Fazer as histórias das webséries que vocês tanto gostam. Desde sempre. Só que perdeu muito disso. De eu conversar com vocês. Eu ter essa afinidade com vocês. E meio que viram personagens. Clara Corrêa meio que viram um personagem. Porque vocês não conheciam a essência da Maria Clara. Que eu estava gravando desde o inicio. Conversando com vocês com essa liberdade. Isso me incomodava. Porque eu sempre gostei muito de conversar com vocês. Entende? Esse ponto que eu quero chegar. É... E na época... Aconteceu na websérie Vida de Sereia. Que o canal foi excluído. Sério. Foi... Deprimente. Foi triste ver todo esse trabalho que... Que nós tivemos. Não só eu. Tanto por parte de lá. Que é de lá da produção. Realmente foi... Muito impactante. Muito triste. E 2017 foi marcado por essa queda do canal. Então... Já tinha pessoas achando estranho. Falando... Gente... O que aconteceu com Clara Corrêa TV? Aconteceu que a gente recebeu três strikes por conta do conteúdo. E o canal foi banido. Excluído. Pois é. E naquela época também tinha coisas... Desses boatos. Dessas fake news da época. Que é passando de ouvido para o outro. Só que... Distorcendo um pouco a imagem. Tinha gente que falou que era ataque hacker. Que tinha excluído o meu canal. Mas não. Foi o YouTube. Porque a gente tinha violado as regras. E... Realmente foi muito triste para as duas partes. A gente ficou... Muito chateado de ter que... Acabado com tudo isso. Não esperava que uma coisa dessa acontecesse. Porém... Aconteceu. Então por muito tempo a gente ficou chateado. E voltou. Voltou... A gravar webséries. E mesmo assim... Eu ainda com esse ressentimento. De eu não ser mais a Maria Clara. Eu ser a Clara Corrêa TV. Tanto que eu acho muito engraçado até hoje. Vocês me chamarem só de Clara. Porque geralmente as pessoas me chamam só de Maria. Sabe? E me chocou realmente. Há pouco tempo atrás. Que eu estava reformulando o Instagram. E as pessoas não sabiam que o meu nome é Maria Clara. Porque eu coloquei na bio. E as pessoas ficaram tipo... Nossa. Eu achei que o nome dela era só Clara. Entende? Isso foi muito impactante. E isso foi um dos motivos. De eu querer me afastar do canal. Por ter essa falta de comunicação entre a gente. E acabou que a Clara Corrêa TV virou um personagem. Porque muitas das vezes eu não falava assim. Tipo... Coisa que eu falo hoje em dia. Conversando com vocês. Tranquilíssimo. Sem corte. Quase sem edição nenhuma. Sabe? E aconteceu isso. Isso foi um dos motivos. E não tem como falar tipo... Que a gente não pronunciou sobre isso. Porque eles fizeram um post. E o Clara Corrêa TV. Hoje como era metade-metade. Se tornou o Pop Team TV. Ou TV. Eu não sei a pronúncia. Desculpa mesmo. Mas enfim. Virou o Pop Team TV. Onde eu não sou mais a imagem que vocês estão acostumados. E que muitos acharam estranho. E realmente compreensível. Foi meio do nada, né? Mas eles fizeram um post na comunidade do canal. Falando sobre isso. Que o canal nunca foi meu. E há pouco tempo eu também fiz um post na minha comunidade aqui do canal. Que é bem pouco. Tanto que só teve quatro curtidas. Então o público é muito pequeno ainda. Aqui do canal. O público ainda é curto. Então eu entendo que muita gente não conseguiu acessar isso. Ter acesso a essas informações. E saber o que estava acontecendo. Muita gente preocupada no meu direct. Falando. Tá tudo bem. O que aconteceu com o seu canal. Roubaram o seu canal. Não. Não roubaram o canal. A partir do momento que eu me senti desconfortável. Não estava mais gostando de gravar webséries. Não me sentia mais feliz. Não me reconhecia mais com aquele conteúdo. Já não fazia mais sentido eu estar lá gravando. Tanto que é uma rotina muito monótona. Sabe? Todo sábado, domingo. Geralmente feriado. A gente gravava. Ficava bastante tempo gravando. Eu interagia com vocês. Só que já não estava me fazendo feliz há muito tempo. Porque a gente não tinha essa interação. E eu nunca quis perder esse lado. Eu sei que eu me afastei por muito tempo das redes. Mas era realmente para ajeitar a minha cabeça. Tanto que a produção até falou que eram problemas pessoais. Porque eu estava realmente muito frustrada em ter que deixar o canal. Não deixar. Mas enfim. Deixar esse lado que eu estava tão acostumada. Porque eu fiquei muito apreensiva sobre vocês. O que que ia acontecer. Porque muita gente ficou chateada. Assim como eu. E foi uma decisão que eu levei muito tempo. E que a maioria foi sozinha. Eu conversei com minha mãe. Conversei com meus pais. Eles super entenderam. E eu esperava que vocês entendessem esse lado também. Eu não estava tão chateada assim com... Com esse tempo. Com esse um ano que eu fiquei fora. Tipo um ano e meio por aí. Porque eu não estava dando informações. Eu não estava falando realmente. Para tanta gente. Para tanto público. Era sempre em um comentário específico do Instagram. Um comentário específico do TikTok. Na comunidade que não tem tanta gente. Então realmente. Esse vídeo em si. Eu falei muitas coisas reais. Do que tem acontecido com o tempo. E eu quero que vocês entendam. Que eu cresci. Eu não me reconheço mais. Sendo a garota que fazia websérie de sereia. Que era a Juliane. Que todo mundo gostava. Que era a vilã. E eu nunca perdi esse lado de atuar. Eu amo atuar. Eu não quero que fique essa impressão. Que eu não gosto mais de atuar. Que... Sabe? Eu tenha perdido esse lado de ser atriz. Nunca quis abandonar isso. Mas não fazia mais sentido. Não é... O meu tempo específico de estar gravando webséries. Não é o que eu gosto. Entende? E... Foi o porquê de eu sair do canal. Eu ter ficado apreensiva. Ter me questionado de tudo sobre isso. Falando, gente... Mas é o que eu realmente estou gostando? Eu realmente estou atraindo o público ainda? Será que as pessoas cansaram de mim? Parece muito... É... Vitimista esse... É... Esse vídeo. Mas eu não quero que fique com esse sentimento. Que eu sou a vítima. Nada disso. Foi tudo com muito consentimento. Mas eu precisei de muito tempo pra entender que... Eu precisava de um tempo. Eu preciso de um tempo. Eu não consigo ficar sempre na internet. Eu não consigo mais lidar com isso. Antes eu... Eu acho que eu era mais nova. Eu não ligava tanto pros comentários. Várias, pros haters. Mas com o tempo... Isso me afetou. Me afetou e me afetou muito. Então... Eu saí do canal. Não pretendo voltar. Saí porque eu não me reconheço mais. Clara Corrêa TV meio que virou um personagem. Não... É mais a minha essência. Tanto que eu mudei o nome do canal. É... E pra... Se alguém perguntar... Não sei se vão perguntar. Mas já avisando. É... O canal se tornou Anyway Clara. Porque se eu colocasse Clara Corrêa TV. Provavelmente o YouTube ia banir. Porque... Sabe? Não ia entender que era eu. Era a mesma pessoa. Iam derrubar. Então... Esse é o Anyway Clara. Sejam muito... Muito bem-vindos a uma nova era. Uma era onde eu tô me descobrindo. E eu tô crescendo com vocês novamente. Só que de uma forma diferente. Que vocês não estão acostumados. Enfim. Espero que fique isso muito claro. Que ninguém roubou o canal. Que nada foi decidido assim. Na hora. Tipo... Ah, eu quero sair. Não tá fazendo sentido. Sempre teve muito do meu consentimento. Que sempre teve meu consentimento. E... É isso. Eu quero que também não fique essa ideia de... Eu não converso mais com... Com as atrizes e os atores. Porque realmente é uma pergunta meio chata. Que muitos andam me fazendo. Tipo... Nossa, você perdeu o contato com essas pessoas? Não, gente. Nada disso. Só que agora eles estão focados em gravar webséries. E não é mais o que eu me reconheço. Geralmente a gente faz amizade com pessoas que estão no nosso meio. Que gostam das mesmas coisas que a gente. Que tem interesses. Os mesmos interesses que a gente. No momento ainda não é isso. Eu ainda tenho muito carinho das memórias que eu consegui guardar. Com o público que eu consegui atingir. Graças a esses anos no YouTube. Agradeço muito a minha família que sempre me apoiou. Agradeço muito a produção que desde sempre não quis desistir. Sempre continuo editando. Mesmo com esses problemas. Mesmo com a gente crescendo. E foi realmente algo muito tranquilo eu ter saído do canal. Porque ela realmente falou. Maria Clara. Se não é o que você não gosta. Não precisa fazer. E eu também tenho sempre essa opção de querer voltar. Sabe? As portas estão abertas para mim. Só que agora eu meio que vou fechar essa porta e abrir novas janelas. Vocês vão conhecer mais um lado que vocês... Um lado meu que vocês não conheciam. Entende? Então, acho que foi isso o vídeo. Espero que todas as dúvidas tenham sido retiradas. Se você tiver uma dúvida muito específica. Que não seja que eu tenha falado com vocês durante o vídeo. Pode fazer nos comentários. Eu vou responder o máximo possível. E eu espero que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possível. Se vocês puderem estar compartilhando com pessoas que me conhecem. Que gostavam do meu trabalho. E queriam saber aonde eu estou. O que tem acontecido. Por favor, compartilhe. É realmente para o máximo de pessoas que me seguiam saberem. Sabe? Eu provavelmente vou postar esse vídeo no IGTV também do Instagram. Nossa, minha pronúncia está ótima. A dicção está perfeita. Enfim. No IGTV do Instagram. Para também ter bastante público. E é isso, gente. Eu espero que vocês se acostumem. Agora com meio que essa nova rotina. Esse novo jeito de eu aparecer aqui para vocês. Com cenário mais simples. Edição mais simples. Conversa mais. Vídeos mais longos. Não que as webséries não tenham bastante minúsculo. Porque realmente muito longos. Enfim. Um beijinho a todos vocês. Muito obrigado por me acompanharem por esse tempo. Muito obrigado por terem esse carinho. E perguntarem por mim sempre. Se eu estava bem ou não. Enfim. Anda tudo certo comigo. Muito obrigada pela preocupação. Beijinhos. Vocês são perfeitos. Espero que vocês estejam cientes. Muito disso. Tenham um ótimo dia. Beijo nos corações de cada um de vocês. Sinta-se abraçados. Um abraço muito forte em vocês. E que eu continue postando vídeo. Tá, galera. Podem me zoar falando nos comentários. Que eu lembrei o nome. A senha do YouTube. Enfim. O Clara Correia TV. Que é meu Instagram. Vai voltar ativa. Eu pretendo voltar. Esse Instagram ativo. Entende? Porque eu ando muito sumida de lá. Se quiserem me seguir no TikTok. Atualmente eu comecei com conteúdo. De coisas que eu não falava com vocês antes. Que é skincare. Desenhos. Que é coisas que eu hoje em dia ando me identificando. Comentários são de vocês. Sempre tenho sugestões. Sempre estou vendo todos os comentários. E eu agradeço por escutarem o meu pedido de aguardem. Aguardem por mim. Esperem. Porque eu vou voltar. E como eu disse. Eu vou voltar. Eu estou voltando. 2022. Tá muito pouco tempo. Pra começar. E vamos ver o que vai acontecer nessa nova era. Sejam muitos bem-vindos. Adeus. Beijinho no ombro. Pro recalque passar longe. Beijinho do Atos. Pra vocês. É o Atos mesmo, né? É o Atos mesmo.